Acmos. Viva o bem-estar! Slim Fit trata-se de um produto que tem em sua composição componentes poderosos que auxiliam com emagrecedores. O Slim Fit é composto por óleo de semente de uva, óleo de cártamo, óleo de girassol, pelas vitaminas A, E e B5, por cromo e cafeína. O óleo de semente de uva contém uma exclusiva combinação de ácidos graxos, essenciais na preservação da elasticidade e do brilho da pele. Contém também uma classe de protoantocianidinas, substância reconhecida por proteger os vasos sanguíneos e melhorar a irrigação das células da pele. O óleo de cártamo é rico em ômega 6 e 9 e possui efeito termogênico, favorecendo uma maior quima de gordura, além de auxiliar na diminuição das células gordurosas já existentes, principalmente na região do abdômen e do quadril. Junto ao óleo de uva, oferece ajuda em dobro na elasticidade da pele. O óleo de girassol auxilia na elasticidade dos tecidos e melhora a circulação periférica, já que é rico em concentrações de vitamina E. A cafeína promove a quebra de gorduras do corpo, aumentando a firmeza e hidratação da pele. A cafeína ainda aumenta o metabolismo e suas propriedades termogênicas ajudam a queimar aquelas gordurinhas que insistem em aparecer. A vitamina A está relacionada à formação de novos vasos sanguíneos, contribuindo para maior circulação de sangue e, consequentemente, para a elasticidade e hidratação da pele. A vitamina E possui ação antioxidante, protegendo nosso organismo do processo inflamatório das células da pele. A vitamina B5 é essencial para uma perfeita saúde da pele, porque evita a inflamação e ajuda na elasticidade. O cromo potencializa a ação da insulina, hormônio que atua na metabolização de carboidratos, auxiliando assim no emagrecimento. Simples de tomar, bastam apenas duas cápsulas ao dia para obter efeitos incríveis. Para as mulheres, ainda ajuda no combate das tão temidas celulites como consequência da melhora geral da vasodilatação periférica e aceleração do metabolismo.